Oi pessoas, eu tô muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo hoje, hoje especificamente é um dia especial porque é o aniversário do canal, hoje é 18 de janeiro, no caso eu vou postar amanhã, então hoje pra vocês é 19, mas eu queria muito ter postado esse vídeo ontem, na segunda-feira, mas eu queria ter feito uma coisa antes, e não deu tempo de fazer essa coisa e gravar o vídeo e editar, então ele tá indo hoje mesmo pro canal, essa coisa é, essa coisa eu fiz uma tatu, eu fiz o número 18 em algarismo romano, por alguns motivos, uma tatuagem muito pensada, porque ela tem muitos significados e é de quando eu cheguei aqui no intercâmbio, ele é em número romano porque eu moro em Roma e eu fiz no dia do aniversário do canal porque eu queria marcar isso pra sempre na minha vida e também meu aniversário é no dia 18, é o dia que eu cheguei aqui na Itália também, que foi 18 de agosto, é o dia que meu namorado vai chegar aqui e vai ser no dia 18 também pra viver, que eu tô morrendo de saudade e por ironia ou não do destino, eu fui no estúdio qualquer aqui perto, que a tatuagem era pequena, eu vi que ele é um estúdio de filial, então eu fiquei bem tranquila, não pode ser ruim se ele é de filial e aí por incrível que pareça o tatuador era brasileiro e a gente conversou muito e ele foi super carinhoso, enfim, tudo deu muito certo, eu fiquei muito feliz com essa tatuagem é, eu quis fazer no dia do aniversário do canal, porque o canal realmente é uma coisa muito importante na minha vida ele nasceu de maneira espontânea, eu comecei gravando um vídeo pro meu grupo de dança, é um filminho de uma apresentação nossa e esse é um primeiro vídeo, tem pessoa nesse vídeo que hoje já não tá mais entre nós e também depois de outros vídeos, brincadeiras, eu gostei de gravar, nunca mais parei momentos únicos que eu tive com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com meu namorado responder tags, momentos de autoconhecimento, tipo, eu descobri 50 fatos sobre mim pra falar rapidão, coisa que eu nunca tinha parado pra pensar dividir com vocês coisa do cotidiano, um pouco do meu pensamento, um pouco do meu intercâmbio também pra quem tem vontade de fazer então assim, o canal ele nasceu de uma maneira espontânea e ele é muito importante na minha vida eu passei por momentos muito legais, parcerias bacanas que eu fiz, coisas grátis que eu ganhei reconhecimento de pessoas que eu nem conhecia e que veio falar comigo por causa do canal então é isso, o canal pra mim é um amor, de verdade, é um amor não importa número, não importa se eu não ganho nada, não importa nada disso pra mim porque quando eu ligar a câmera, quando eu tô na frente dela, tudo isso pra mim é muito gostoso é um momento prazeroso, de amor, de relaxamento, de paz interior, sabe? então isso pra mim, esse é o primeiro ano do canal, não sei se ano que vem vai ser o segundo ou se não vai ter ou se vai ter, eu não sei existe amor pra eu colocar aqui, enquanto eu tiver amor pra eu colocar dentro do canal, ele vai existir por um, dois, três, cinco mil anos e eu quero agradecer muito, muito, muito vocês que me acompanham, que me divulgam que, assim, apesar de ser um hobby, de eu fazer por amor, é sempre bom ter um reconhecimento uma pessoa que diz, nossa, eu gosto do seu trabalho, eu gosto de te assistir eu sei que eu morro de vergonha quando alguém fala, eu até mudo de cor ou quando alguém vê um vídeo meu, quando eu tô por perto, eu quero me enterrar de vergonha porque eu sei que atrás, pode ter o mundo inteiro atrás desses computadores mas esse momento aqui, sou eu e minha câmera, e meu espírito, e asneira que eu quero falar então, tipo, o canal é minha terapia então eu agradeço muito quem reconhece o trabalho, quem gosta disso eu sei que eu já passei informações, coisas úteis no canal como o processo seletivo do centro sem fronteiras e tudo mas também sei que eu já fiz um monte de merda, eu já falei asneira e tem gente, tem os haters, né, a gente aprende a lidar com isso acho que é o preço da fã, como diz até em Naro G é, tem os haters de vídeo que eu faço, a pessoa comenta embaixo ai, desnecessário, queridinha pra você, pra mim não, então, tipo, tudo aqui é necessário pra mim e, mil obrigada, gente, mil obrigada eu disse que eu queria fazer um vídeo comemorativo de 300 inscritos no canal com um ano e no dia seguinte tinha 304 e hoje tinha 330 são números mas é porque eu vi que vocês respondem as minhas questões tipo, façam isso e vocês fazem então tem uma conectividade eu de cá, você de lá, Ribeirão passa no meio, velho tem uma conectividade entre a gente, então que isso mantenha né, que vocês tiverem ideias de vídeo, de coisas pra eu gravar mas é isso enquanto tiver amor, enquanto tiver vontade enquanto tiver ideias julguem, gostem, critiquem, amem, odeiem mas essa sou eu e esse é o Lalo Guedes com um aninho de idade e isso aqui é a marca dele pra sempre na minha vida é bom acho que a gente merecia uma tortinha olha que delícia eu quero fazer um pedido eu posso fazer dois, um por mim, um por vocês e só pra velhinha de um ano do canal vocês tão vendo um virado ou um certo? primeiro meu pedido e agora vamos comer oi teниhor oi 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 E aí